Olá pessoal, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco. Estou aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, montando uma série especial. O que tem aqui, o que tem de bom aqui em Caxias, Manaus, São Paulo, Porto Alegre, o que tem de melhor naquele lugar, o que é referência naquele lugar, o que eu já conheço na minha estrada e o que eu vou pesquisar e vou descobrir sobre o mundo da carne e do churrasco. Aqui em Caxias do Sul, já vim fazer vários eventos, churras shows e tal, então já tem um parceiro estabelecido, já tem um açougueiro que é meu amigo, que tem a melhor carne da região, mas não só a melhor carne, o melhor atendimento. É o açougue da antiga, como eu tinha lá no bairro Azeem, em Porto Alegre, que conhecia o cliente pelo nome e a dica de ouro, relacionamento com açougueiro. O que eu tenho aqui em Caxias do Sul, com o Bareinha, que vai trazer os cortes comigo aqui, eu aprendi o valor quando eu fui morar em Manaus com o tio meu. Eu tinha 19 anos, hoje tenho 49, né? Então há 30 anos atrás, eu fui morar em Manaus, cheguei lá e de gaúcho, de churrasqueiro, tinha só a carteirinha, né? E comecei a tentar namorar uma menina lá e ela falou pra mim, não, antes de qualquer coisa, tu vai ter que fazer um churrasco pra mim, porque na real, churrasqueiro é o que não tinha na vida dela, homem tranquilo. Então ela queria um churrasqueiro. E eu só era na carteirinha, nascido em Porto Alegre. Cheguei pro meu tio, onde eu morava na casa dele, ô tio, ô tio Paulo, tô com uma necessidade aí, né? Vou fazer um churrasco pra uma guria e... Vai, não sei nada, né? Tá, tu quer que eu faça o quê? Não, meu, compra só a carne. Eu achei que era só a carne o problema, né? E aí ele ligou pro açougueiro dele, na sexta-feira. Então já tinha o telefone do açougueiro, olha a questão do relacionamento, de desenvolver o relacionamento com o açougueiro. Ele ligou pra ele, combinou o tipo de carne, e eu fui sábado de manhã, parei na calçada, e ele entrou no açougue, e abraçou o açougueiro, né? E eu pensei, não, só um pouquinho. Pra comprar uma carne no açougue, tu tem que ligar antes na sexta-feira, tu tem que abraçar o açougueiro. Eu já tive a primeira aula ali, realmente, porque o açougueiro, se tu chegar no açougue, ah, me dá aquele pedaço de carne lá. Não, só um pouquinho, tu não fez a relação, né? Tu não criou o clima. Então, esta, o churrasco é relacionamento desde o tempo das cavernas. Quando todo mundo saía pra caçar junto, um animal grande, não dava pra eu ir sozinho caçar um animal, então a galera da comunidade da caverna ia caçar junto, e trazia o bicho pra todo mundo. Aí a galera fez o churrasco em conjunto. Então, o churrasco já nasceu do coletivo. Então, eu vou chamar aqui agora o famoso bareim aqui de Caxias do Sul, que tem muitas especialidades, e ele vai, uma delas que ele vai fazer conosco, nessa série de vídeos, é a costela, minga, desossada. Desta parte aqui, não é a parte da janela, que é fácil do frigorífico vender, ou assado de tira. É a parte mais feia da costela. Mas o bareim vai me ajudar aqui, no canal do Embajador, porque o canal é teu, é nosso, é de todo mundo. Ele vai ajudar a feia virar a miss. Vocês vão ver uma carne aqui, não acredito, mas não é muito bonita. Não é, porque a localização do animal, ela nessa localização, não dá um corte bonito. Mas com a desossa aqui, que o bareim vai fazer, e o preparo na churrasqueira, ela vai virar uma miss. Aqui no nosso vídeo. Vamos lá? Cheguei, bareim. Traz a moça pra nós aí. Aí, parceiro. Tudo certo? Tudo bem? Aí, beleza. E aqui ainda tem, né, bareimha, uma entranha, que não é o diafragma, né, do pulmão aqui. Não é o de baixo, né? É o diafragma. Aqui é até a entranha grossa, né? Isso, a entranha grossa. Aqui a entranha grossa. Então, assim, ó, nesta feia aqui, feia por que eu digo, né, bareimha? Porque o osso, ele não é paralelo, bonitinho. Ó, ele é aqui curva. Então, ele já começa a ficar estranho no meio pra na hora do final do churrasco cortar, né? É, é difícil, na hora de espetar ou de cortar a carne ou de servir com o osso branco enviesado ali dentro. Envesado. Atravessado. Então, a gente, no nosso açougue, já é moda praticamente em quase todos os açougues, desdoçar ela e preparar ela pra espeto ou até rechear com os produtos e fazer ela no forno tipo uma janela ou fazer na própria grelha aberta. Então, ela precisa de um preparo pra depois fazer o que quiser fazer com ela. Ou vai no espeto, ou vai no forno ou rechear. Dá pra fazer vários tipos de preparo com esse tipo de carne aqui, entendeu? Ela é negada no açougue, por ser considerada aqui em Caxias costela de segunda, mas nós temos que pensar assim, não existe costela de segunda nem de primeira. Existe boi de primeira e boi de segunda. Boa. Boa. Então, nós temos que trabalhar ela. Todo tipo de carne que entra no açougue, ela tem uma utilidade e uma maneira de fazer. Então, a parte da minga ou a parte da costela de segunda, tu pode fazer a janela na grelha, ou tu pode fazer espeto, ou tu pode abrir ela e rechear. Porque se largar assim pro cliente, o orelhinho tá sabendo que ele vai largar uma encrenca pro cara. Exato. Na hora de espetar, na hora de cortar. Então, o papel do açougue, do açougueiro, facilitar a vida do cliente. Exato. Aí tem que ser o cara do dia a dia, né? É. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, esse aqui, como é que tu vai servir na mesa com esse osso aqui. Aí tem que quebrar o osso na serra, tá? Pro cara servir na mesa. Então, ninguém mais, ninguém mais quer esse tipo de carne com esse osso. A não ser, é só desossado, tá? A gente não vende mais um espeto de carne com esse osso na carne da minga, tá? Que seria considerado costela de segunda. Esse pedaço aqui, a gente trabalha ele, limpa, tá? Também, de vez em quando, sai até... Uma bananinha. Uma bananinha. Aí saiu toda a parte da manta da carne, tá? Não faz nada de osso, ó. Não. Então, é pegar ela no meio e raspar o osso. Raspar o osso. Raspar o osso. Ih, meu Deus do céu, cara, que facilidade. É, agora a gente, nossa, vamos fazer aqui agora. Vamos fazer um toalete nela? tu limpa muito para o espeto ou não? Limpa. Tá, vamos lá. Tá tirando o carimbo. Carimbo. Identificação de quem que é essa carcaça, tá? Que é da... No caso, eu tinha a letra B, hoje passamos para essa identificação aqui, tá? Que é a da fazenda Abramap. É a identificação de onde vem a carne. Pessoal, então, a gente vai fazer um toalete bem caprichado e deixar ela do jeito que é para vender para o cliente, tá? A gente ganha confiança no cliente mostrando a faxina da carne, que eu digo a faxina, da graxa, da gordura, quer dizer, né? Que ele saia, chegue em casa que não precise de usar a faca para tirar a gordura ou para preparar a carne. Assim vai sair do açougue, né? Esse é o nosso trabalho no açougue. A gente consegue a confiança do cliente não vendendo ela bruta. Paga por aquilo que ele consome. Tá, e tu que é açougueiro profissional do profissional, a faca do embaixador dá para gastar ou não? Olha, eu já vi de melhor, mas está boa. Show de bola. Não, tira uma gordura, cheira, cheira. Não, vou tirar a graxinha, o sebo, por dentro. O sebo, o sebo. Fica uma manta olha o que era antes do vídeo. Ponto o vídeo no canal, volta ali, vê a feia e olha o que o Marinha fez com ela. Não, está louco? É, e tem várias maneiras de você preparar. Você pode fazer para espeto em tira, assado em tira para grelha, ou cortar ela no meio, dobrar e fazer tipo picanha. Vamos fazer essa aí, então? Essa tipo picanha? Tu que sabe. Tipo picanha, né? É, vamos fazer uma parte tipo picanha, tá? Isso, e outra inteira. E outra inteira. Aí. Tá, já vou pegar o espeto, vamos junto nessa. Tamo junto, tamo junto. Você é espeto, então. Eu estou ruim no espeto. E tu tocou num assunto legal, Barinha. É. Tu me deu... Bom, então tu espeto que eu não sou bom no espeto. É, não sou bom. Pessoal, vocês têm que se dar conta que o açougueiro é o açougueiro, o churrasqueiro é o churrasqueiro, e nem sempre o cara foi açougueiro e é churrasqueiro. Então, olha só que legal, o Barinha. Não, não é comigo. Porque, realmente, ele é o craque no açougue. Ele é o craque no açougue. Então, vamos fazer aqui o melhor pra vocês, né? Fechou? Tamo junto. Então, Barinha, vou espetando aqui, então. Ó. Aí. Voltadinha. Aqui. Aí. Olha só que coisa bonita. Tem mais um aí pra mim, Barinha? Vamos fazer mais um. Mais dois, eu acho, vai. Só um sal grosso? Só um sal grosso. Só um sal grosso. Aqui, eu espetei pra vocês moda a churrascaria. Moda a churrascaria. Por quê? Na churrascaria, tu quer assar desparelho. Eu quero aqui mais mal passado e aqui mais bem passado. Pra passar na mesa com a faca, então, o menor vai pra onde tem mais calor na churrasqueira. O menor vai pra onde tem mais calor na churrasqueira. E o maior fica onde tem menos calor. Porque aí eu vou assar desparelho. Eu vou vendendo o espeto aos poucos. Vou descascando ele mal passado. Então, vamos lá. O último pedaço da costela minga desossada. Então, essa parte aqui que é a mais fininha vai ficar com o calor mais intenso lá no fundo. Vai ficar pronta antes. Quem gosta da carne bem passada vai poder comer junto com as outras pessoas que gostam da mal passada. Vamos lá, então. Vamos pro sal. Aqui. Sal grosso. Sem esfregar. Ó, sal grosso à vontade. Bem próximo. Bem próximo da brasa. Desse calor aqui. No segundo andar. Então, ela vai ficar na manha. Sempre virando. Sempre virando. Sempre virando. Então, fechou? Ó, barainha. Agora, então. Essa aqui é aquela outra parte da bonita que ficou bonita agora, né? Vamos espetar? Vamos fazer ela inteira. Vamos fazer? Vamos fazer. Fica legal. Então tá. Aquela ficou em formato de aperitivo e essa aqui para largar como principal. Então vem pelo meio. Espeto médio. Ó, pelo meio. Vai sentindo na tua mão. Ó, tô sentindo o espeto aqui. Ó. Pelo meio. Vira. Ó, não apareceu o espeto. Isso que é importante da carne bem espetada, ó. Ó o detalhe. Percorreu pelo meio. Ela vai fixar no espeto. Não te preocupa que agora ela tá tipo uma fronha assim, mas ela vai ficar bem firme no espeto. Só que tem uma manha se tu quiser mais ainda, ó. Tu volta aqui e dá uma trançada, ó. Ó, trança pra ficar mais firme na ponta. Ó. Aí ficou mais firme na ponta. Amarrei mais a ponta ali. Sal grosso novamente. Sempre lembrando, sem espregar. Sal grosso à vontade dos dois lados. Pode usar entrefino? Pode. É o teu gosto. Vamos lá? Mesma situação da outra. Do lado. Do lado da irmã. Ó. Do ladinho. Um, dois, três, quatro. Fogo padrão. Já tô sabendo que o fogo tá padrão. Mas se eu quero esticar um pouco mais a brasa. Vamos lá. Ó. Estico. Esticar a brasa é isso. É abrir mais o fogo, ó. Mais o fogo. Mais uma dica de ouro. Aqui eu não tenho carne. Então eu não preciso esticar em toda churrasqueira a brasa. Porque eu vou estar perdendo energia, perdendo calor. Então, condensa até aqui e tô de boa. Só pra esses dois espetos agora. Sempre girando. Olha só. Já vou dar uma viradinha. Deu uma morenada aqui, ó. Olha só. Olha só. Então, os quatro lados. Vou ter que trabalhar os quatro lados. Dica também. Uma dica boa. Se eu não tenho, se ele fica dançando, eu posso pegar um espeto e calçar do lado. Olha só. Eu quero deixar em pé. Ó. Quero deixar em pé o corte. Eu calço o espeto do lado. Essa é uma manha pra tua churrasqueira. Ó. Então agora, virei a lateral. Ó. Essa parte tá ficando douradinha. Mas eu preciso essa parelha, ó. Então agora vou colocar esse lado pra baixo. Os quatro lados, né? Ó. Os quatro lados. dez minutinhos. Vamos dar uma viradinha. Agora com a gordura pra baixo. Já deu uma cor. Gordura pra baixo. Aí. E essa aqui? E essa aqui? Olha só. Aparelho. Olha que coisa bonita. Todos os lados. Agora vou trabalhar essa parte melhor. E a bem passada vai ficar pronta junto com a mal passada. como é uma carne de qualidade como o Bareinha trouxe então olha só vou fazer ela num calor intenso, né? Sempre virando como eu mostrei pra vocês. Olha só que legal. Sempre virando. Agora deixar ela assim pra baixo pra essa parte de baixo pegar depois eu termino na gordura. Vamos ver como é que tá essa aqui do lado? Olha só. Ó. então vou deixar mais tempo ela pra baixo. Ela vai ficar pronta em 30 minutos. Tá? Os dois cortes em 30 minutos porque vai ser sempre nesse calor intenso. Na hora de finalizar eu dou uma baixadinha aqui pra dar uma renderizada na carne. Aí. Então tá prontinha agora. Uma batidinha só pra tirar o excesso. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Essa menina aqui. Bah, não sei. Era feia e virou bonita. Na mão do Bareinha, né? Ó. Pega a tua ali, Bareinha. Pega a tua. Dá uma batidinha ali. Que que é isso, meu irmão? Que que é isso? Vamos degustar a verdadeira picanha, tá? É. Transformada. A costela minga transformada em picanha. Ó. Vamos lá. Formato, formato. Bareinha. Isso. Vamos lá. Puxa lá. Puxa lá. Agora vamos pegar aquela da prova do crime. Mal passada, né? Agora pega bem passada. Tem um cliente. Tem o teu cliente que é a tua esposa, né? A tua esposa. A pessoa amada. A tua filhinha que ela gosta de bem passada. Olha aqui. Olha como aquela espetada fez diferença, ó. Bem passada. Ó, tua tua louca. Quente. Ó, aí. Pra tua sogra. A tua sogra gosta. Puxa aí, Bareinha. Puxa aí. Essa aqui é pra sogra, ó. Ela gosta. Eu quero macia. Eu quero macia, saborosa e bem passada. Terminou o teu problema com a sogra. Terminou. Olha aqui. Aí. Te liga. Bem passadinha. bolinha. Meu Deus, já. Ó. Bolinha. Eu também quero. Eu também quero. Muito bom. Um like. Curte o canal. acionem o sininho. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É pra dar like no canal. Like. Like. Se inscreve no canal, que o canal é nosso. Ó. Isso é uma carne pra você fazer na beira da piscina e degustando da melhor forma possível. Show de bola. Tá? Ou na praia. Então aqui, Barenha. Ó, Barenha. Vambora. Para de conversa. Então agora, agora eu corto a outra. Eu vou cortar a outra. Olha o que que seria isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Olha aí. Olha o ponto da bichinha, velho. Barenha, sashimi, né? É, sashimi. Sashimi. Olha aqui, Barenha. Olha aqui. Meu Deus. Olha aqui. Quase fala, né? É. Quase fala. Olha aqui. Aí, de fora a fora. Esse. Aí já é pra servir no prato. Dá pra servir no prato, né? Ponto certo, né? Olha aqui. Que maravilha, meu irmão. Olha aí. Que loucura. Ah, ó. Sente cheirinho. Olha ali. Tu riu dos caras, né? Tu riu. Ô, galera. Bem, não tá de bochão de vocês. Vocês são nossos. Bem feito pra vocês. Se inscreve no canal. Compartilhe. Que o Diego pode estar conosco fazendo. Mas batalha pelo canal, né, meu? Dá like. Luta por nós, velho. Compartilha com os amigos aí. Assina o sininho. E vambora, cara. Quando tiver em Caxias, passa no Baranhinha. Tu vai ser bem atendido. Vambora. Vamos provar isso aqui? Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Aí. Aí. De novo. Vamos lá. Que sacrifício, hein? Saúde. 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 Hum? Não diria melhor que a outra. As duas são excelentes. Ó, por isso que é importante ter relacionamento com o assolheiro, cara. Ó, Baranhinha, faixa, faz 10 anos aqui, ó. Faixa. 10 anos ele é faixa aqui, ó. Tira essa faca. Pegou? Pegou. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Tira essa faca. Tira essa faca. Tira essa faca. Tira essa faca. Tira essa faca.